Pois é, e a Apple lançou o iOS 15.2 e aparentemente nessa atualização o iPhone vai contar se as peças são originais ou se as peças são paralelas. Olha só, fica até o final desse vídeo porque eu tenho certeza que ele vai te ajudar. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Renan da Nice Cellci Stack e hoje eu vim aqui para falar um pouquinho sobre a nova atualização do iOS da Apple, na qual eles vão contar se a peça é original ou se a peça é paralela para o cliente. Bom, antes de qualquer coisa, se você ainda não é inscrito aqui no canal, não esquece de inscrever aqui para não perder nenhum dos vídeos que eu venho trazendo. Eu estou sempre trazendo dicas para quem está começando ou para quem já trabalha na área de conserto de celular. Agora sim, sem ficar rolando, vamos logo começar aqui. A princípio, a primeira notícia que a Apple trouxe para a gente era que todo mundo que trocasse a tela de um iPhone 13 e não colocasse uma tela original, ele ia perder o Face ID, ou seja, você pega o seu iPhone, quebrou a tela, você coloca uma tela paralela e o Face ID simplesmente não funciona mais. Então muita gente começou a reclamar e acabou levantando muita polêmica e a Apple resolveu tirar isso. Agora você pode sim trocar a tela do iPhone 13 por uma tela paralela. No entanto, eles também lançaram mais alguma coisa aí para ficar um pouquinho mais chato para o cliente. E que coisa é essa? A coisa é que no caso, a Apple agora vai avisar quando a peça não for original ou até mesmo quando a peça tiver sido trocada. Como assim? Pessoal, a partir do iOS 15.2, desde o iPhone X, a Apple vai começar a avisar vocês se no caso a peça foi trocada e se a peça é original. Independente se você é um técnico ou se você é um cliente final. E como que isso vai funcionar? Bom, vamos supor que hoje você pegou um iPhone XS para você trocar a tela. A partir do momento em que você trocou a tela desse aparelho, lá nas configurações vai surgir uma opção chamada Histórico de Peças. Para o cliente conseguir acessar essa opção, ele tem que acessar Configurações, Geral e depois no Geral ele vai em Sobre. Assim que ele acessar Sobre, ele vai ter acesso a uma opção chamada de Histórico de Peças. Nesse Histórico de Peças, vai estar falando se a peça é original ou se a peça é paralela. E também vai estar falando se a peça já foi trocada. Como assim? Se não tiver aparecendo a opção de Histórico de Peças no seu iPhone, significa que nunca foi trocado. Olha só, vou mostrar aqui para vocês agora, no meu iPhone. Vou pegar ele aqui e eu vou começar a gravar a tela aqui para vocês. 3, 2, 1, bacana. Comecei a gravar a tela. Eu estou aqui, no caso, em Configurações do meu iPhone. Eu vou descer aqui e eu vou clicar em Geral, bem aqui. Cliquei aqui em Geral. E depois de clicar em Geral, eu vou vir aqui em Sobre. Olha só, vim aqui em Sobre. Assim que eu cheguei em Sobre, a gente consegue ver que o meu iOS ainda está no 15.1.1. Ou seja, ainda não chegou nenhuma configuração aqui para mim. Eu só vou estar cobrindo alguns números aqui que são importantes para mim, tá ok? Mas bom, dito isso, aqui nessa tela aqui, quando a gente chegar aqui, se a tela já tiver sido trocada do seu iPhone, vai ter uma opção aqui falando sobre Histórico de Peças. E quando você clicar no Histórico de Peças, vai aparecer também para você qual peça foi trocada. Lembrando que isso não é em todo e qualquer iPhone. Isso é do iPhone XS para cima, ou do iPhone X para cima pelo menos, tá ok? Todo iPhone que tiver o iOS 15.2, ele vai ter essa opção desde que seja do X para cima. Ah, Renan, e qual peça o meu iPhone vai avisar? Bom, eu deixei até anotado aqui, para que eu não fale nada errado para vocês. No iPhone XR, XS, XS Max e iPhone SE segunda geração e posterior, exibirá dados sobre a bateria substituída. Ou seja, se você trocar a bateria do iPhone XS, XR, XS Max ou iPhone SE de segunda geração, vai aparecer quando você trocar a bateria. Então vai aparecer lá um aviso da bateria. Ah, Renan, troquei a tela. A tela, aparentemente, não vai aparecer. Pelo menos pelo que a Apple falou para a gente, não é para aparecer. Bom, dito isso, além do iPhone XS, XR, XS Max, iPhone SE, sei lá, estou todo confuso aqui. Mas a gente tem aqui o iPhone 11, 12 e modelos igual ao iPhone 13, que dirá se a bateria e a tela foram trocadas. Ou seja, se você trocar tanto a bateria quanto a tela do iPhone 11, 12 e 13, ele vai te avisar se a tela é original e se a bateria é original. Assim como ele também vai informar se a peça foi trocada. Como assim? Pessoal, não importa se você colocou uma tela original da Apple ou se você colocou uma tela paralela no iPhone. Assim que você fizer a troca da peça, vai aparecer a opção histórico de peças lá nas configurações. A única diferença é que vai estar aparecendo se a tela é original ou se a tela é paralela no caso. Bacana? Bom, dito isso aqui, a gente consegue entender que até o iPhone XS Max só vai estar aparecendo se, no caso, a bateria foi trocada. Agora no iPhone 11, 12 e 13, já vai estar aparecendo aqui se a tela e bateria foram trocadas. E aqui agora está dizendo para a gente que em certos modelos, ou seja, não é em todo modelo, mas em certos modelos do iPhone 12 e do iPhone 13 vão mostrar quando a bateria, o visor ou a câmera foram mudados. Ou seja, se você trocar a câmera de alguns iPhones, também vai estar aparecendo para você se no caso foi trocado ou não. Inclusive, eu vou estar deixando aqui para vocês, deixa eu ver se eu acho aqui. Eu vou estar deixando aqui para vocês como que vai estar aparecendo quando for trocado, porque, no caso, a Apple liberou para a gente algumas imagens aqui. Então, se a bateria for trocada, vai aparecer desse jeito aqui. Se a tela for trocada, vai aparecer desse jeito aqui. E se, no caso, a câmera ou qualquer outra coisa for trocado, vai aparecer desse jeito também. Lembrando que a única diferença é, caso seja original e paralelo, é que vai ser desse jeito aqui. Quando, no caso, a tela for trocada e ela não for original, vai aparecer esse nome aqui. Um Knau, não sei, um Knau Display, deixa eu ver aqui para vocês. Eu acho que é um Knau Display. Uma hora depois... Olha só, vai estar aparecendo um Knau Party aqui, bacana. Agora, caso o display for original, vai estar aparecendo Genuine Apple Part. Ou seja, Genuine Apple Part, que significa que é uma peça original da Apple. Essa é praticamente a única diferença. Ah, Renan, então isso, no caso, vai fazer com que o cliente não conserte o celular comigo? Na verdade, não necessariamente. Pessoal, a única coisa que a gente tem que ser é sincero com o cliente. Até hoje, eu sempre fui sincero com qualquer cliente que entrou na minha loja. Então, todo cliente que faz reparo comigo, ele sabe que a peça não é original da Apple, não é original da Samsung e não é original da Motorola. Se você trabalha de forma honesta, você não tem com o que se preocupar. Isso porque, no caso, essa peça paralela ou essa peça primeira linha, ela não vai danificar o aparelho do cliente ou trazer nenhum risco a longo prazo. Então, se no caso, você foi sincero com o cliente e ele vê que a peça não é original, ele só vai saber o que já era verdade desde o começo, tá ok? Agora, se você é uma pessoa que tenta passar uma tela paralela como uma tela original, aí sim você vai ter com o que se preocupar porque o iPhone vai dedurar você. Bom, dito isso, eu espero de verdade que vocês tenham gostado desse vídeo e eu espero também que ele tenha ficado bem explicado. Eu resolvi trazer isso aqui porque acabou gerando muita polêmica e muita gente ficou confusa sobre se deve ou não trocar a tela paralela ou se agora só tem que comprar da Apple. Pessoal, não tem problema nenhum. Pode comprar a tela do seu fornecedor que vai dar e vai funcionar perfeitamente. A única diferença é que agora vai ter aquele aviso. Isso, até que o chinês consiga bolar um chip ou qualquer coisa lá que ele coloque na tela e apareça aí pra gente original Apple Part também. Eu não duvido que eles consigam fazer isso. Bom, dito isso agora, eu te vejo no próximo vídeo e tchau, tchau!